13 de agosto de 2022, mensagem de Nossa Senhora do Coelho, queridos filhos, em Deus não há minha verdade. Meu Jesus, me chamo a testemunhar com a vossa própria vida seu Evangelho e os ensinamentos da sua Igreja. Viveis um tempo pior que no tempo que eu ouvi, e é chegado o momento do vosso empolgo ao Senhor. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração. Somente pela força da oração, poderes não cansar de fora. A oração sincera e perfeita nos conduzirá ao meu Filho Jesus. Caminhais para o futuro doloroso, os que amam e defendem a verdade, deverão cálice amado da dor. A grande perseguição levará muitos consagrados a desistir. Não reconhece que Jesus estará convosco. Buscai forças das palavras do Jesus e da Eucaristia. Não há vitória sem forças. Eu estarei sempre ao consumar, embora não me vejais. Arrependei-vos e buscai a misericórdia como Jesus por meio do sacramento da profissão. Coragem, serem mansos e humildes de coração e tudo acabará bem para vós. Esta é a mensagem que eu hoje vos transmito em nome da Santíssima Cidade. Obrigado por ter nos permitido reunir-nos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica em paz.